Olá meus caros, examinai o react por Bruno G. Vamos fazer reação da minha interpretação da música do Legião Urbana, Seizar. Eu interpretando... No ano de 2012, na casa de um conhecido, da Facu, nós gravamos esse vídeo. Tire suas mãos de mim, eu não perdi o seu a você, não é um convidado assim, que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas sei muito bem onde estou, você pode até duvidar, acho que se não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será, será, que é tudo isso em vão? Será, que vamos conseguir vencer? Teremos entre monstros, na nossa própria criação. Será, que vamos conseguir vencer? Se não, talvez por medo da escuridão. Ficaramos acordados, imaginando a mesma solução. Ou se nosso egoísmo não destrua o nosso coração? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brilhar, brilhar, se assentar Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Desde os irmãos a mais Eu e você Bom, aí eu erro algumas notas Sai um pouco pra não dizer muito do tom Acho que foi bacana pela primeira experiência de gravação E de cover do Legião Apesar de já ter feito alguns, mas não gravados E já faz 6 anos que eu gravei esse vídeo aí Espero que goste Inscreva-se no canal, compartilhe e dê o seu comentário Até a próxima, valeu